Eu faço parte de uma equipe muito especial e a gente tem um convite bem legal para fazer porque a gente vai viajar em setembro agora lá para a Fim de Ró. Então a gente está muito animado porque a gente quer que você também faça parte desse projeto junto com a gente. O que acontece? A gente tem, além dos anjos que vão acompanhar a gente na viagem, anjos humanos aqui na nossa equipe que a gente tem para nos ajudar. Então a gente vai fazer algumas perguntas, na verdade seis perguntas entre a gente para vocês conhecerem um pouquinho da nossa equipe e para vocês saberem por que a gente está fazendo isso, no que vai dar tudo isso e como está sendo esse processo para a gente. Esse vídeo é muito importante porque tem gente aqui de quatro estados diferentes. Então a gente está cada um num lugar, foi bem difícil marcar e está quase toda a nossa equipe aqui. Dá um tchauzinho aí, gente, para todo mundo ver. Isso. E aí a gente vai começar a fazer essas perguntas para vocês conhecerem um pouquinho da gente, tá bom? Vamos lá para a primeira pergunta, gente. Primeira pergunta, vou perguntar para a Beth, meu anjo. Você teve ou tem algum medo nesse processo dessa viagem? No início, o meu maior medo era a questão da saúde, porque eu estava fazendo um tratamento muito rigoroso, mas foi um processo assim que se dissolveu e hoje estou aprendendo a lidar com isso. Então, no início de todo esse planejamento dessa viagem, esse era o meu maior medo. E, Simone, qual é o seu medo? Se você teve ou ainda está tendo algum medo com relação a esse processo? Eu tenho um medo, eu já tive pânico em 2007, então o meu medo maior é ter esse medo de novo, ter esse pânico. Estou trabalhando, todos os outros medos são pequenos, são fáceis, e eu tenho confiança de que vou conseguir, vou fazer com medo, com medo mesmo. Eu sou a Bárbara, e a minha dupla anjo-humana aqui é a Vera. Oi, Bárbara. Estamos em Florianópolis, e eu vou fazer uma pergunta para ela. Vera, como você está lidando com os seus medos? Olha, eu quero dizer para vocês que quem me dá força é o grupo, em parte. Eu vejo os diálogos de vocês, acompanho diariamente, assim, no momento que posso e ouço o barulhinho do plim-plim lá, eu vou ver o que está se passando. Então, sempre alguém está dizendo alguma coisa. A Pathy vai em frente, ou alguém tem alguma dificuldade, tipo a Caroline, e vão superando diariamente isso, né? Então, eu vejo que não há dificuldade, que elas vão vir, e os medos que eu tinha não estão sendo, vão dissolvidos dessa forma, né? Porque, a cada momento, coisas novas vão aparecendo, e o grupo me dá força para lidar com esses medos. E quando, no dia a dia, assim, eu estou só, então, eu digo, por que eu vou ter medo? Nada que aconteceu ainda, não tem por que ter medo. E sei que vai dar tudo certo, gente. Nossos anjos vão estar lá conosco, com certeza, e essa busca aqui, isso que eu vou buscar lá, que é o que mais, assim, não é um medo. É algo que eu busco mesmo dentro de mim, fora de mim, nesse universo, né? Então, eu vejo, assim, não é medo. É difícil até de explicar, mas eu acho que vai ser algo tão grande, que eu não sei como que ele vai me encher e vai caber dentro de mim. Então, é isso. Eu acho que vai dar tudo certo. E, Bárbara, e você? Quais são os teus medos e como você lida com eles? Eu tenho vários medos. São diferentes no decorrer do processo, né? Mas um medo muito forte que me veio na semana passada foi a questão da exposição e a questão de achar que... Porque, na verdade, explicando um pouquinho a questão da exposição, é que me lançou um desafio, né? Porque a equipe ajuda muito, então ela acabou fazendo com que esse meu medo fosse à tona, né? Por meio desse desafio, e essa tona por meio desse desafio, né? Que me foi lançado e que, na verdade, além de ter me mostrado esse medo, me fez com que eu arranjasse alternativas de lidar com ele, o que foi muito importante para mim. Então, eu fui caminhar, eu fui falar com as minhas amigas, aí eu recebi muita mensagem também do grupo inbox, né? Falando que está tudo bem, que é ilusão, enfim. Então, eu lido com os meus medos hoje, dentro desse grupo, eu lido conversando, né? Me expondo. E também, às vezes, ficando comigo mesma. Isso também, para mim, é muito importante. O respirar, o caminhar, o meditar. Então, é isso que eu estou fazendo nas minhas horas de medo. Oi, gente, meu nome é Douvas. Nós estamos aqui ver Renato em Londrina. E a pergunta que cabe aqui para a gente é quais foram os momentos de maior intensidade dentro desse processo? E quem vai responder é o meu anjo humano, a Isis. Então, eu aqui, em Viz de Fora, tenho vários momentos de intensidade. Acho que um dos maiores deles foi nesses dias que a gente conseguiu pagar uma parte da taxa da nossa inscrição lá para a experiência em Finderhorn. Então, foi uma fase de muita intensidade. Foi muito trabalho feito com amor, muita entrega, muita confiança. E na hora que a gente viu que tinha conseguido ter todo aquele dinheiro que a gente precisava, todos os recursos apareceram. E foi tão mágico isso. E a gente poder falar que pagou isso, que agora vai, foi ótimo. Foi muito intenso, entre vários outros. Mas acho que esse foi um dos principais. Foi muito legal. E você, Douglas? Na verdade, para mim, foi quando eu vi a passagem. Eu falei, agora é. Não tem jeito, já foi, comprou. Seu nome está lá, está na passagem. Então, foi uma mistura de medo, de ansiedade, de expectativa para ver o que vai acontecer. E confiança também que o que tiver que ser, vai ser. E é isso. Agora a pergunta. Eu que vou fazer a pergunta, em nome da Núbia, que não pôde estar aqui hoje. E essa pergunta vai lá para Florianópolis, para a Salete. Por que você decidiu fazer parte desse projeto, Salete? Bom, eu fui chamada, eu fui chamada pela Bárbara, que está aqui, que é a minha filha, que já está envolvida nesse processo e conhecendo bem já toda a história. E eu confio muito nela, confio muito na sensibilidade dela. E como estou atenta a isso, vamos a uma viagem, não é uma viagem turística, é uma viagem para fora, para dentro, que a gente vai para Finhorn, para vamos conhecer o lugar, que é maravilhoso, uma ecovila e tal. Mas vamos mergulhar em uma experiência interna de autoconhecimento, de crescimento, uma questão de espiritualidade, que lá é forte. Então, eu estou confiando muito nisso, nesse processo todo. E eu pensei, por que não? Então, vamos lá, com medo e tudo, o que eu também os tenho. Oi, eu sou Caroline, estou aqui em Florianópolis, e vou fazer uma pergunta para a Michelle, que também está lá em São Paulo. Michelle, qual que são as suas expectativas com a viagem? Oi, Carol. Oi, gente. Bom, minhas expectativas são muitas, mas a principal é a chance de viver tudo isso, essa expectativa lá em Finhorn, buscando esse conhecimento interior e espiritual, principalmente lá com vocês. E você, Carol, qual que é a sua expectativa e vai lá em Finhorn? Eu estou tentando não ter expectativas, eu espero mesmo que ela seja uma viagem divertida, que seja alegre. Eu estou bem aberta para viver essa experiência plenamente, profundamente, e na presença, que é um das minhas maiores, digamos, desafio, é estar na presença. Então, eu acho que, acredito que vai dar tudo que tiver que vai dar, pelos todos os motivos que cada um já falou aí, que Finhorn é um lugar realmente mágico mesmo, que tem a premissa de ser o amor em ação e todo o respeito com a natureza. E é isso. Olá, meu nome é Bernardo, estou falando aqui de São Paulo. Minha pergunta vai para a Renata, que está lá em Londrina. Renata, no que você confia? Então, eu confio muito no amor. Eu acho que todo esse projeto está envolvido com muito amor de todos aqui. Todos dão força com esse amor, todo que é dado. E o que eu falo é que a gente está de pé hoje por causa de muito amor que a gente tem recebido depois que a gente perdeu a nossa filhinha, Nina. E você, Bernardo? No que você confia? Eu confio bastante no meu coração. Eu confio bastante no coração de toda a equipe, de todos os tripulantes que vão fazer essa viagem. Eu confio no processo todo para fazer o que estamos fazendo. Confio na viagem. Confio em Finghorn. E eu confio também e principalmente que só vai acontecer o que tiver que acontecer. Eu queria aproveitar e perguntar para essa pessoa que está no vídeo também, mas ainda não teve a chance de se apresentar. Patrícia, conta para a gente um pouquinho da sua participação nesse processo. Eu sou a Patrícia, estou em São Paulo, estou em Floripa, estou em Londrina, estou em Finghorn, estou na Itália, estou em vários lugares, em vários momentos. Nesse momento agora eu estou aqui em São Paulo. E a minha participação nesse processo é mais de apoio, na verdade. E eu aprendo muito com cada uma dessas pessoas por ser apoio, né? E apoio no quê? Eu acho que só tem uma coisa. É de ajudá-los a entender que o confiar é neles, é o processo deles. E não é confiar em mim, ou no projeto, ou confiar... Confiar no coração, como o Bernardo disse. Confiar nessa guiança interior que cada um tem. Então, quando vem o medo, esquece-se dessa guiança que vem do coração. E aí eu apareço para tentar ajudar a caminhar, dar o braço mesmo e a gente caminhar todo mundo junto, né? Tem sido muito diferente, a terceira viagem que eu faço pelo destino colaborativo, quarta, na verdade, já fui para Finghorn no ano passado, depois para o Monte Shasta com a Bárbara e para o Jogo Planetário agora. essa está sendo a quarta e eu percebo que cada vez está mais forte a nossa aliança em nos apoiar, como a Renata disse, na energia do amor, no cuidado com o outro e na honestidade consigo mesmo e com o outro. A gente tem um compromisso muito grande com isso. Em ser honesto, quando algo não está funcionando ou algo não está do jeito que a gente pretendia e trabalhar isso. Então, a gente tem esse compromisso de entrar de cabeça nesses medos e na honestidade individual. Então, acho que o meu processo no projeto é esse apoio, ajudar nesse caminhar, né? E depois eu sei que isso vai reverberar de alguma maneira para muito mais gente. Isso é que me deixa muito feliz. Como o Bernardo diz, só vai dar o que podia dar. E não sou eu que desenhei isso. Só vai dar o que podia dar para cada um que está aqui nessa telinha. Isis? Oi. Pode fechar. Poxa, foi tão rapidinho. Então, nós já fizemos todas as seis perguntas. Na verdade, fizemos mais uma sétima de bônus sobre a Patrícia. E eu quero só reiterar esse convite em nome de toda a nossa equipe para que você venha participar com a gente. Então, você pode colaborar com a gente. Olha aí como é que você pode participar disso. E a gente nem vai te dar exatamente uma retribuição em troca. Porque a gente acredita que esse projeto tem, como a Patrícia falou, ele vai reverberar na vida de todo mundo. Então, a ideia é que você esteja com a gente nesse processo. Acompanhe isso tanto pelo blog quanto pelos nossos perfis individuais, se vocês quiserem dar uma olhada. Porque a gente vai contar toda essa história. E a gente quer que você esteja com a gente nisso, vibrando junto e de alguma forma fazendo parte desse movimento. E a colaboração é a forma como o destino funciona, o destino colaborativo. e como esse projeto especificamente vai funcionar. Então, é um convite a você para fazer parte e a gente vai ficar muito grato e muito feliz como a gente já está ficando com cada passo que a gente está dando. Muito obrigada por assistir, por estar com a gente e vamos em frente. Tchau, tchau. Obrigada.